Como vocês sabem, no vídeo anterior eu joguei aqui a final da UPL, a Overuser de Premier League de 2024. E durante o vídeo ficou evidente que o nome, uma pessoa em especial, um jogador muito bom, foi muito importante, importantíssimo ali pra eu estar conquistando aqui o título da Overuser de Premier League. E esse homem se chama Pablo Bacas. O nosso jogador titular da tira de melhor de 13, a Battle of Three, que teve o desafio de batalhar contra o Switch ali, tanto antes dos desempates quanto nos desempates. Ele foi o homem que literalmente carregou a gente durante o evento inteiro, e ele terminou ali como MVP, não só do torneio, como MVP de melhor de 13. Com 7 vitórias e 1 derrota, o que equivale a literalmente 14 vitórias em 15 jogos. Não, não foi mais que isso, mas eu não sei fazer as contas, mas as contas tá aí na edição, vocês tão vendo aí, quantos jogos ele jogou e quantos ele ganhou. Simplesmente, absurdo o que ele fez. E hoje eu quero tá mostrando pra vocês como foi as batalhas dele contra o Switch for U. Ele batalhou contra o Switch for U três vezes. A primeira foi na primeira semana que ele perdeu pro Switch for U, ali eu acho que de 2x1 ou 2x0, tá aí na edição também. E depois, na final e no desempate ali, que eu também joguei os dois contra o Zokuro, ele batalhou também duas vezes contra o Switch for U, sendo vitorioso em literalmente todas as batalhas. E eu quero tá aqui mostrando pra vocês as batalhas, como elas foram. Eu gravei ele durante as semanas aqui, antes mesmo do evento acabar, e antes mesmo de saber se ele realmente ganharia ou algo do tipo. Eu gravei e agora eu quero tá mostrando pra vocês como foi aqui a minha narração e como foi as batalhas do Pablo contra o Switch aqui na final, no desempate. Então rapaziada, não esquece de deixar o like no vídeo, caso você não tenha visto o vídeo anterior, o vídeo que eu ganhei ali, o torneio da UPL. Por favor, veja, porque foi um vídeo aqui que deu um pouquinho de trabalho mais que o normal. E foi um vídeo que eu acho que ficou bom, então eu realmente desejo que vocês assistam ele, se você não assistiu. Se você já assistiu, muito obrigado. E bem, não vou mais enrolar mais, deixa o like no vídeo. Antes eu vou falar aqui um pouquinho sobre quem é o Pablo. O Pablo é um jogador antigo aqui do Pokémon M.O. Ele é um jogador muito bom, tem Coroa de Lader, tem Shine, tem tudo. Eu acho que ele já ganhou aqui tudo em que o jogo tinha a oferecer oficialmente. E sem ser oficial também, ele já deve ter ganho o PSL, etc, etc. Um jogador realmente muito bom, em que muitos nomes e mais jogadores novatos não conhecem ele. Porque ele não joga mais rank, etc. Ele até joga, mas com uma menor frequência do que o normal. Então, rapaziada, é meio que é isso. Vamos lá. E eu vou estar aqui indo pra batalha com vocês, deixa o like no vídeo e vamos lá. E começa aqui a primeira batalha, rapaziada. Ah, tem o Heracross ali. O Heracross tem um bom matchup. E vai ser difícil aqui pro Pablo, honestamente, olhando aqui o matchup. Eu não tô tão consciente assim, eu posso ter errado, mas bem. Primeiro de outubro aqui vem o Fire Blast aqui na cara desse Bronzong. Life Orb. Posso ter errado, mas eu acho que eu conheço aqui o set desse Gachomp. E bem, aqui é o Shifurok, né? Ele deu Trick Room. O Pablo veio de Trick Room aqui na primeira batalha, né? O Switch sempre tá usando em ritmos ofensivos. Então, Trick Room é uma escolha até que ok, né? E agora vem Spikes. Então, se isso aqui tem Spikes, o Hydreigon provavelmente tem Shifurok. Pelo menos eu tô presumindo isso aqui, eu posso ter errado. Agora ele deu aqui Explosion, não vai tá matando aqui o Gachomp. E o Gachomp vai tá usando aqui outras Spikes, já que o Switch Foro deixou ele em campo. E bem, duas Spikes aqui. Todos os Pokémons levam na das Spikes, exceto o Hellniclos. E provavelmente vai tá entrando agora... Não sei, eu acho que ele vai dar uma boa pensada antes de fazer o movimento. Não, ele só vem pro Porygon mesmo. Compreensível aqui, vem Porygon. Porque o Porygon aqui é ofensivo. E o Porygon aqui consegue lidar muito bem contra as espécimes aqui do Switch Foro. E ali já deu 3-atac, então mais um abate aqui pro Pablo. Deu Trick Room, Shifurok, Explosion, 3-atac. Só tem mais um turno de Trick Room. E agora vamos ver. Provavelmente o Switch Foro ou vai tá tentando pegar esse turno de Trick Room pra ele. Ou vai tentar, sei lá, fazer alguma marabulagem, por exemplo. E pra ele sente e depois... Não, aí não daria certo. E pro Heracross, depois trocar pra Gelecente. Mas é só um exemplo, porque não seria muito inteligente fazer isso agora. Pelo menos eu acho, porque... O Porygon tá bufado e o Switch Foro já sabe que o Porygon é ofensivo. Já que o Porygon ali deu 3-atac. E também ele era o download, não o 3-atac. Então é um Porygon aqui ofensivo. Mas o Pokémon 4-atac é o próprio Porygon, o Bronzong e o Rioniclos. E ali 3 bichos físicos. O Scyther, não sei, ele deve ser Surydence. Ou seja, ele deve ser Surydence. E ele veio aqui com o Dragonite, que a gente sabe que é o Scyther. E deu aqui Hidden Power Fire. Excelente. Eu ainda não comemoro, porque eu não sei se morreu. Morreu, ok. Ótimo. Ótimo. Isso é muito bom. Entretanto, eu quero saber o que ele faz agora na entrada desse Heracross. E veio exatamente Heracross. Heracross me assusta. O início aqui foi bom, eu acho. Pelo menos esses dois abatos. Só que agora, quem vai ser pressionado é o Pablo. Porque o Trig Room acabou. Ele deixou o Porygon morrer mesmo, pro Close Combat. Adios ali pro Porygon. Não, não morreu. Nossa, que lindo, cara. Eu não esperava ele tankar isso. Eu realmente não esperava. O Bode, eu tô ligado que tanka, mas por não... É, tava sem a Flame Order. Mas, mano, isso é muito bom, porque agora o Trig Room tá ativo. E o Sweet Foru, que tá sendo aqui ameaçado. Veio o quê? Veio o Tri-Atac. Tri-Atac, Tri... Ó, ok. Ele deve ter esse Beam e não o Discharge ou o Thunderbolt. Infelizmente, eu acho que ele não tem esse Beam. É, ele não tem. Tá, então, meio que o Porygon tá morto. E ele deixou ele como saco pra tá jogando ali na cara do Heuniclos. Na cara não, do cara do Heracross. Quando o Trig Room acabar. Hum, eu conheço esse Red Dragon Calme aqui do Sweet Foru. Eu não posso falar isso pro Pablo. Tô gravando e... Até onde eu sei... Não pode, né? E também... Vamos só deixar o jogo ir, não. Vamos interferir aqui dessa forma. Eu, obviamente, quero ganhar. Mas... Vou me manter quieto aqui. Apesar de saber aqui o site disso aqui. E não é como se fosse algo que realmente influenciasse. Porque ele, com certeza, morre pro Focus Blast do Heuniclos. Mas eu creio aqui que esse aqui é o Red Dragon Calme. Eu posso estar sendo enganado aqui pela minha própria mente. Mas não sei. Esse Red Dragon ali é o mesmo que ele usou contra o Art of Killing. Aí na melhor de três ali contra o Art of Killing que eu também gravei. Também tá no canal que vocês não viram. E bem. Vocês já sabem que minha torcida aqui é com certeza fofado, né? Porque ele é do meu time. Apesar de... Bem. Eu vou ficar triste se o Switch ganhar. Eu acho que é uma das primeiras vezes. Se não a primeira vez que isso acontece. Em que sentido a primeira vez? Quando é contra mim, obviamente eu quero ganhar também, né? Aí eu fico triste perder. Mas contra as outras pessoas, eu geralmente torço pra ele. Não sei se seja um Pedro. Ou talvez um... Também um Polar, Vino. Umas pessoas aí que me fazem torcer contra o Switch. Mas não é algo que acontece muito frequentemente, não. Agora o Switch Foro eu tô pensando muito bem aqui no que vai acontecer. No que ele vai fazer. E bem. Vem aqui provavelmente o Focus Blast. Então ele pode estar indo pra Jalecente. Tudo que vai acontecer é... Ele vai tentar aqui roubar turnos do Trick Room. Mas... Pela... Aquele Runway Fire ali. E o fato do Porygon ter tancado o Close Combat. Tão ajudando aqui... O fato... Tão ajudando aqui a possível vitória do Pablo. Sem essas coisas estaria bem mais difícil. Porém temos ali um campo sujo. Só o Reiniclos aqui não pega essas Spikes. Ele realmente ficou. Ele só ficou. E eu acho que o Reiniclos... O Reiniclos... O Reiniclos morre. Não morreu. Desgraça de Reiniclos Calme, velho. Maldito Reiniclos Calme. Nossa. Super estimei o Reiniclos Calme. Mas agora todas as Rears estão setadas. E ele pegou um turno meio que precioso do Trick Room. Ele não pode dar Shadow Ball aqui. Pra... Cobrir ali a Jalecente. Caso venha a Jalecente. Por quê? Porque o Shadow Ball com certeza não vai estar matando aqui o... O Reiniclos. E provavelmente o Pablo só deu... Focus Blast de novo. Mas bem. Eu acho que a vantagem está ainda com o Pablo. Ele só deu Focus Blast. Ai que bom que a Sérgio está cara. Nossa. Se esses Focus me erram eu fico muito triste. Mas ok. Hydreigon morto. Hydreigon morto. Hydreigon morto. E o Trick Room acabou. Provavelmente vai estar vindo aqui o Heracross. Eu imagino. Ou vem Heracross. Ou vem... Gairos. Gairos eu acho que não vem. É. Gairos não vem não. Seria burrice. Eu não acho que vem a Jalecente aqui. Posso ter errado. Veio a Jalecente. Ok. Posso me dar uma ideia de que 7 essa Jalecente pode estar usando. O Pablo Provavelmente vai estar dando só a Shedouba mesmo. Ele deu Rex. Ele quer shippar o Nicolas. O que não é bom. Porque eu acho que eu sei as intenções aqui do... Do... Do Switch. Eu acho. Posso ter enganado. Ele deu Rex aqui. Agora eu acho que vai estar vindo o Trick Room. Pelo menos eu faria isso com certeza. Rex aqui não mata. Mas não sei o que é o Critico. Eu acho que temos um vencedor. Temos agora 4 ataques pra dar. Eu acho que ele vai dar Shadow Ball aqui. Sai que aqui no resto. Eu acho que... Eu acho que dá pra já declarar o Pablo como vencedor aqui dessa primeira. Isso me deixa muito feliz, cara. Porque o 1 a 0 aqui já no primeiro jogo é muito bom. Ele tem mais dois times pra usar. Ambos tem dois times. E tem mais duas chances aqui pro Pablo ganhar. Cariba que ele ganhou isso aqui, né? Ele vai dar Dump Saki agora. Vai perder o Reniclos. Entra ali com o Crown Down. Dá um Crunch. Um Crab Hammer. E final, né? Vamos fazer aqui as contas do Tour. E também tem o Sazer. Sazer já deve ter ganho já. E obviamente as prioridades já ganham já. Não tem como o Switch 4 1 ganhar esse jogo não. O que vai estar acontecendo agora? Eu acho que Crown Down, né? Não, ele foi pro Sazer mesmo. E agora ele só vai estar dando o Bullet Punch aqui até o final. Eu não sei se isso aqui é Trace Band ou é Surge Dance. Ele mandou a PESH lá, mas eu tenho Alzheimer. Já faz uns 3, 4 dias que eu vi a PESH também. Porque ele se preparou mais cedo. Porque no final de semana ele não ia poder jogar. E é por isso que a gente tá jogando na segunda. Porque no final de semana não ia ser possível ele pra eles estarem jogando. Como normalmente é feito. Primeiro jogo, vitória do Pablo Bacas. Mano, o Trick 1 aqui conseguiu ganhar. O fato ali do Pórigo ter tancado o Heracross foi excepcional aqui pra vitória do Pablo. E agora temos mais dois ou um jogo. Eu espero que seja só mais um com o Pablo ganhando. E rapaziada, eu vou dar aqui um corte e ir pra próxima. E rapaziada, começa aqui a segunda partida. Os feitos foram vir aqui com um time aqui bem diferentão. Enquanto o nosso Pablo Bacas trouxe o time do Frags. Que é o time ali que vocês sabem, é o do Frags. Quem é Frags? Vou dar uma pequena demonstração aqui de quem é Frags. Dito por muitos e até mesmo pelo próprio Sweet Foru. É que o Frags é o verdadeiro melhor player do jogo. Bem, ele só não tá top 1 de novo porque ele não quer. Ele tem um pacto aqui com o nosso assunto é ranked. E ele também teve muito chá de torneio. Tá, começa aqui com... Nossa, que pariu esquisito, eu acho, né? Do... Do... Qual o nome? Do... Do Pablo? Da Tri que na cara do Excadrill? Foi na cara do Excadrill, né? Que ele deu? Exato. Então deixa eu ir aqui pro chat de vídeo. Que só tem o chat de batalha. E bem, ele tirou aqui a Mental Herb do... Do... Bronzong. E agora tá com uma Mental Herb aqui no rótulo. E ele deu aqui Scarf para o Bronzong. Isso é muito bom. Eu não sei exatamente porque ele deu o trick ali na cara do Excadrill. Assim... Eu sei que... O... O rótulo ali é Scarf, sabe? E passaria o Excadrill normalmente. Mas o Excadrill ali tinha uma... Assim... Eu... Eu não sei se eu daria esse trick não. Porque eu teria... Eu ficaria com medo do... Do... Ah... Tá bom. Eu ficaria ele com medo de ser... Scarf no próprio Excadrill, né? Porque, né? Tem o Bronzong e tem um Empolion ali pra tá acertando o Rocks. Mas... E também tem o próprio Empolion ali que poderia tá... Removendo. Ele deu um Hydro Pump ali e errou, infelizmente. Deixamos de dar um bom dano aqui no Bronzong. O Bronzong ele tá com Mental Herb. Agora ele foi pro Rioniclos. E ele tem trick aqui no... No Bronzong. Mesmo sem Mental Herb. Mental Herb ali... Trick. Rocks. Hum... Ok. Já não tenho mais medo desse Bronzong ser... Calme mais. Iron Deaths. Como eu teorizei que talvez fosse. Já os... Já bem. É que eu tô meio tenso aqui. Porque... Não é como... Não é na... Não é como naquele do Switch for o Contro, o Bart of Kine. É que aqui... Hum... Eu realmente tenho a quem torcer. Eu preciso que o Pablo ganhe. Porque eu gosto de dinheiro. E ele... Eu acho... Não sei se é precoce. Ah, isso deu ok. Ok. Ele tá dando... Ele já tá se tupando aqui com o Rioniclos. Dependendo do set do Rioniclos, ele pode ganhar a partir daqui. Entretanto, eu não sei. Porque tem um Gengar ali. E sendo Switch for o... Esse Gengar ali pode ter um Tricol. Eu não sei. Mas no papel, o Rioniclos ganha esse jogo. Na prática a gente não sabe. Mas no papel ele ganha. Tanto que o Switch tá pensando bastante. O Bronzong não toca no Rioniclos. O Rioniclos aqui é um bom Pokémon. E bem... Tô bem aqui... Interessado no resultado. Honestamente. O Switch for o Rioniclos trouxe... Três Pokémon... Quatro... Eu não vou falar quatro. Porque não é quatro. Mas três Pokémon ali fracos a fight, né? O que é meio estranho. Tudo bem que ele tem duas... Tem uma imunidade. Uma resistência. Ao mesmo tempo que... Ai, Focus Blast. Eu achei que fosse o... O Acid Armor. Com a história de Power. Mas ter Focus Blast é melhor ainda. Matando o Empolion. Que provavelmente era ofensivo. Ah, isso é lindo de se ver, cara. Isso é lindo de se ver. Cara, eu posso estar errado, mas eu acho que se... Que esse Empolion era a sua ex-densa. Eu vou até perguntar pra ele. Ele provavelmente não vai falar porque se a gente perder o desempate. Talvez ele queira usar de novo esse Empolion. Esse time contra o Pablo de novo. Porque provavelmente... Vai ter outra partida dessa aqui. Caso o Pablo ganhe. No caso, não hoje, mas sim outro dia. Ele deu Focus Blast aqui. Predicando a vida do Tarentar ou da Chancey. E ele foi pro Among Us. E isso é muito bom. A gente tá aqui com a vontade. Já lembramos aqui o Empolion do indivíduo. E esse dinheiro aqui é Life Orb. E quanto o Among Us, eu acho que é Rock Helmet mesmo. Porque ele levou muito dano pra esse Focus Blast. Caso, se fosse o Altivest, ele não levou esse dano. E normalmente nesse time, ele é Rock Helmet mesmo. O Switch, eu acho que tá com aquele... Ninguém era dele. Em que é Shadow Ball, Focus Blast, Substitute e Pain Split. Eu acho que é esse. Mas eu não tenho certeza. Por que eu acho isso? Cara, o bagulho é... É porque ele sempre tá jogando. Sempre tá no meu time. Esse cara, com certeza, tem mais de 10 mil horas de jogo. E aí, ele tá sempre jogando. Ele sempre tá na rank. Ele sempre tá em torneios. Eu acabo consumindo muito do Switch 4.1 aqui nesse jogo. Acabando a chegar em um ponto em que eu sei os sets dele aqui, tá ligado? Ele, quando você tá vendo aqui, de uma forma que você não conhece. Ele é um cara muito imprevisível. Ele é muito imprevisível até mesmo pra mim. Mas, tipo, esse Gengar, eu acho que é esse set. O set ali do... Do Garchomp, da partida passada, eu adivinhei. O set do Gareth, eu já sabia também. Eu já sabia que seria o Gareth Scarf com Moxie. O Hydreigon também, eu já sabia que era o Hydreigon Calme, tá ligado? Por que eu sei dessas coisas? Por que o Switch é previsível? Não, é porque eu realmente já acompanhei muito dele. Provavelmente vem o Spore aqui. Spore aqui no Bronzong. Agora o Bronzong tá dormindo. Eu acho que era o melhor Pokémon a dormir mesmo, nesse caso. E, bem, agora temos um Bronzong ali, a mimir. Lembrando que o Rotom ali recuperou o Scarf, né? Porque o Bronzong também tinha trick. E aí o Rotom ainda tá contra o Scarf. Ele provavelmente agora vai tá indo pra quem? Vai pro Rotom mesmo, exatamente. E vamos ver quem o Switch for All vai tá escolhendo. Ou se ele vai só bater. Ok, ele só trocou mesmo. E foi para o Porygon 2. Que eu também sei o 7, por causa do nome. É o Porygon... É o mesmo... É mesmo não, mas é um Porygon semelhante ali ao Porygon Que o Pablo Bacos usou na partida passada. É um Porygon Modest, tá ligado? Porygon Modest ali, 3 ataques. É um Porygon que eu gosto muito. Porygon que eu não sei se eu já usei no canal. Acho que não cheguei a usar no canal. Mas é um Porygon que eu já usei ali durante a minha, entre aspas, carreira. E veio aqui o quê? Da parte do Pablo. Diz que não foi Volt. Foi Volt. Ok, tudo bem. Porque a gente pode ir indo pro X-Cadril. Eu falo a gente porque eu torço pro Pablo. Então, é... Tá comigo, né? Tá na minha torcida. Então, eu falo a gente mesmo. Ele foi aqui pro Scarabry mesmo. Já o Switch 4-1 vai estar usando aqui. Switch Dance? Não, ele vai estar trocando aqui. Foi realmente pro Gengar? Não, foi pro Porygon 2. E agora vem o quê aqui da parte do Scarabry? Normalmente, nesse time, o Scarabry é Spikes. Enquanto a Tiense é Steve Frog. Então, eu não acho que ele vai estar... Dando Rocks aqui. Porque ele não tem... E aí, eu acho que ele vai estar indo pra Tiense mesmo. Eu acho que, por enquanto, a vantagem é nossa. Mas eu não posso garantir nada. Não posso garantir nada. Porque eu... Na verdade, a vantagem tá muito do Pablo, eu diria. Mas ainda... Não é que eu não posso falar nada. É que eu tô com medo. É mais medo mesmo. Agora, Tiense levou aqui um daninho. E provavelmente eu vou estar dando Kiss for Rock. Mesmo com o Rocks ali, vem outro escadrinho, né? Pra dar rapidinho. Aí, ele vai estar indo pro Scarabry. E aí, o jogo anda. Vai andando aqui nesse ritmo, provavelmente. Caso... Eu acho que o Porygon... O Porygon não. O Rayoniklus tem um potencial muito bom. Então, se ele dá Calma e Maggi novamente ali numa boa entrada, ele consegue fazer um bom estrago. Vai aqui pro Scarabry. Provavelmente vai ter no Rapid Spin. Infelizmente, ele não é o Rock Helmet. Então, ele não consegue punir o Rapid Spin desse X-Cadril. Mas... E daí? Não importa. O X-Cadril aqui não consegue tocar no Scarabry. E caso ele use usar um Swords Dance da Vida, eu acho que esse Scarabry, ele tem Counter. O movimento, Counter no caso. Que retribui ali em dobro o dano que é levado ali pela parte física. Então, se, sei lá. O Scarabry, ele tá com a vida cheia. E levar um Flare Blitz no Darmanita e der Counter, o Darmanita vai morrer com certeza. Porque o Scarabry vai estar tancando e retribui o dano em dobro. O que consegue matar ali o Darmanita. A mesma coisa do Mirror Coat, só que pelo lado físico. Ele novamente foi pro Porygon. Agora tem Spikes aqui no campo adversário. E ele vai estar levando aqui dano com Spikes, provavelmente com o X-Cadril. Quando eu tô em um modo... Mano, vocês percebem... Eu acho que percebem que quando eu tô em um modo narrador, eu falo muito mais rápido. E até melhor do que eu falo quando eu tô jogando. Porque eu não preciso estar usando ali meu cérebro pra cada jogada. Obviamente, eu tô pensando aqui o que vai acontecer, o que vai acontecer, o que vai acontecer durante cada turno. Mas isso não quer dizer que eu realmente precise pensar, tá ligado? Eu posso só desligar meu cérebro e deixar o jogo rolar. E ir narrando gradativamente. O que me faz conseguir fazer eu falar rápido, né? E confundir menos os Pokémons. Então eu acho que o problema... Um dos problemas aqui da minha dicção é porque eu tô jogando. Porque quando eu tô narrando, eu confundo muito menos e falo muito mais. Ele foi pro Dragonite e depois veio pro Porygon aqui. E ele só deu Slug de Bomb mesmo. Coisa que eu não faria. Eu não daria Slug de Bomb. Infelizmente aqui não deu Poison nesse Porygon. Seria muito bom. O dano é meio altinho, né? Porque ele é só HP. É 252 HP, 252 SP ataque. Talvez 252 HP, né? Porque ele ainda pode ter algum investimento na Speed pra estar passando aqui alguma coisa. Mas eu acho que não tem. O S-Bin, por favor, não congela. Muito obrigado. E agora... Ok, agora eu me embolei. E agora ele... Ah, ele deu o S-Bin de novo. Ele quer congelar a Chance aí. Que safado. Ele tentou, né? Ele não vai ficar dando os S-Bin agora. Mas se congelasse ali, a Chance provavelmente já tava meio que considerada como eliminada. Porque ela não ia conseguir curar na frente de ninguém ali. Só do próprio Bronzong ali. Porque nem mesmo o Porygon ali com 2, 3 ataques já levaria Chance. Mas... Ele bufa o quê? Bufa o SP ataque, né? Mostra mais 2 ali, mas é bug visual, tá? Tá, rapaziada? Quando um Porygon Z ou um Porygon 2. Qualquer Pokémon com Duelo de entrar e tá mostrando ali que ele tá mais 2. É bug visual porque só bufa mais 1. Isso já tá há bastante tempo, mas ele não tira. O Pablo Bacos tá jogando aqui de uma forma mais agressiva, eu diria. É, realmente tá. Ah, pra ter deixado aqui. Deu o quê? Soft Bullet? Não, 16 Mictose. Ele tá levando aqui a vida do Stiforow aos poucos. E, mano, isso tá bom. Tá em um bom rumo. Ele foi pro Gengar agora. É, eu expliquei o Gengar também. Ele vai tá jogando aqui de forma mais ofensiva. Agora o Switch tem aqui uma... Ah, sei lá. Tá aqui uma Chance na cara de um Gengar. Creio que essa Chance aqui é Thunder Wave. Mas se eu posso ter errado. Qual é Toxic? Depende. Tem gente que usa com Thunder Wave, tem gente que usa com Toxic. Eu prefiro com Toxic nesse time. Mas o próprio Fraggs usava Thunder Wave às vezes. Então, não sei. Ele pode só ficar aí da Stiforow também. A gente já viu ali o site desse Gengar, ele é Life Orb. Então, eu prometi a Shadow Ball, Focus Blast. Não, ele foi pro Rotom. Rotom? Rotom eu não esperava. Ele levou um Focus Blast aqui na fuça. Gente, por que Rotom? Ele prejudicou alguém? Porque o Rotom leva muito dano. Assim, ele pode tá dando agora um Free Hydro. Eu diria. Ou ele pode também tá dando Trickle. Ou pode até tentar dar um Defog aqui. Já que o Pokémon que usa Rocks tá dormindo. Eu acho que o Excadrim não tem Rocks. Então, eu não sei o que ele vai fazer. Eu, no lugar dele... Eu não daria Hydro nem Volt. Eu daria Trickle ou Defog. Eu acho... Olhando aqui como narrador, eu acho que eu faria isso. Mas eu não sei, não. Agora vem aqui o Bronzwong. Ele deu Hydro. E acertou dessa vez. Bem, o Bronzwong não é Life Tobren. Então, ele não vai tá recuperando vida nenhuma. O Borrotom ainda entra mais uma vez, caso seja necessário. Ele tá com 14 de vida. O suficiente pra tá aguentando aqui essas Steel Rocks mais uma vez. O Hydro pode virar quanto? Deixa eu ver aqui. Deu 36. Eu acho que o Bronzwong tá com mais um exato. Tá com 39. Ele foi pra Chensei. Chensei agora vai tá fazendo o quê, mano? O Ex-Cadril aqui já tá com a vida bem baixinha. E o Power Gun também já levou um dano. O Bronzwong... O Gengar já tá com 80. E o Bronzwong ali já tá com 40%. Ele é Dragon Dance. Ok. Era... Gairos... Gairos... Que Gairos, poxa? Era... Ok. Eu falei que eu tava me gabando pra não me embolar nem nada. Mas eu acabei me embolando. Mas agora veio o Dragon Dance. E não é Leftovers. Então já exclui a possibilidade desse Dragonite ser ali o Dragonite com o Hillbell. Então provavelmente é um Dragonite aqui com o Dragon Gen mesmo. E sabendo disso ele foi ali sacar o Rotom. Porque ele não quer tá levando dano indevido ali na Chance. Ele deu Super Power. Ok. Dragon Dance Super Power. É super compreensível usar ele assim. Sendo um jogo assim, né? E ele é Life Orb. O ataque dele baixou, né? Então ele tá com... Ataque mais zero agora. Porque... Bufou mais um no Dragon Dance. E menos um... Agora no Super Power. Ele foi ali pro Among Us. Porque provavelmente não tem Fire Punch. Porque, né? É o que eu faria também. E pro Among Us. Mano... E o jogo tá indo num rumo em que o Tyranitar ganha. Lembrando que o Tyranitar nesse time é comumente Joyce Scarf. Se dá mais um daninho ali no... 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 O Porygon 2. Ele já ganha sozinho. Só dando Crunch, 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 Crunch. Entretanto... O Dragon Knight agora tanca, né? Mas ok. Vem o Red Dead Power. Ainda pode provavelmente Fire, né? Como sempre. Não vai tá matando esse King of Red Dead Power. Obviamente. Impossível. Nem com crit mataria. Mas deu aqui uma... Tirou uma vida aqui desse bicho. Agora ele deu Focus Blast. Isso não vai tá matando Among Us. E ele deu o que? Deu outro Red Dead Power Fire. Provavelmente. E agora... Ainda não mato o Gengar. Mas ele foi aqui pra um destino de vida e morte com o Gengar. O Gengar é Life Orb. Ah, ele era Toxic Spikes. Shadow Ball, Fox Blast, Toxic Spikes e alguma coisa. Agora ele deu o Giga Drain. E o Among Us consegue tankar aqui as Rocks. Aliás, ele obviamente vai tankar as Rocks. Porque assim que ele trocar, ele vai se recuperar ali com a Regenerator. Mas esses Toxic Spikes aqui... Eu não acho que vai afetar o jogo. Aliás, inclusive o Among Us daqui a pouco, ele tem uma chance ali de... Mas eu acho que sinceramente a Chance pode ganhar o jogo sozinha. A partir desse momento a Chance pode ganhar o jogo sozinha. Também tem o Reuniclos que assim que der Calm Mind já é exuberante. Aliás, ele nem sequer precisa realmente da... Qual o nome? Dar o bagulho aqui. Agora ele foi pra Chance. Ele vai tá deixando a Chance ali num HP favorável. E bem, eu acho que a vantagem já é toda do Pablo. Isso já faz alguns bons turnos que é a vantagem do Pablo. E ele provavelmente vai tá ganhando aqui essa melhor de 3 com 2x0. Mano, o Pablo... Eu tô falando errado. O Pablo é um cara muito bom. Não vamos mentir. Eu achei aqui que ele tava ultrapassado. Antes de começar o evento. Mas mano, ele foi o MVP aqui de melhor de 3. E tipo, uma coisa se é MVP da regular. Mas se é de melhor de 3. Significa que você venceu mais batalhas. Contra o próprio Enchantéur, por exemplo. Ele ganhou 4 vezes do Enchantéur. 4. Contra o Switch, ele ganhou 2 aqui. E eu acho que outra ali na primeira semana. Que eles já batalharam antes. E ele ainda tem potencial de ganhar mais 2 vezes do Switch for 1, tá ligado? Caso ele ganhe essa aqui, provavelmente vai acontecer. E o Switch for 1 foi escalado. E ele também ali pra melhor de 3. Aí no desempate, mano. Ele pode ter ganho mais 2 vezes, tá ligado? Então se é MVP de melhor de 3. Eu acho que é mais valioso ainda. Entretanto. Eu acho que eu sou melhor. Eu tô brincando. Mas enfim, mano. Muito bom aqui ver essas batalhas. Mas assim, é coisa de matchup. Isso quer dizer que o Switch for 1 é pior que o Pablo? Obviamente não. Inclusive eu não acho isso. Mas o Pablo é muito, muito bom jogador mesmo. O jogo chegou a um ponto em que eu realmente não preciso super narrar, né? Porque já tá ganho aqui. Pro Pablo, honestamente. Pra ele perder isso, se a net dele cair, um desastre acontecer. Porque não tem forma real de virar o jogo. E agora tem. Que seria o quê? Não, nem assim, mano. Porque não tem PP o suficiente pra derrubar o Skarmory. O que eu tava pensando era... Sei lá, ele dá rapid spin e matar todo mundo ali com esse Iron Head que ele acabou de mostrar. Dando o Fringe. Mas nem assim ele não conseguiria matar a Skarmory. É só se matar a Skarmory contra o Pokémon, obviamente. Mas o Pablo não vai deixar isso acontecer. O Switch for 1 ainda tá tentando pressionar o Pablo de alguma forma. Mas eu acho que o Pablo não vai cair nessa. Não vai cair nessa não. Agora ele vai pra Chance. Ele pode só ficar mantendo esse jogo passivo. Ele ainda conseguiu agora deixar a Rocks. Já que o Switch for 1 não quis dar... Não quis dar rapid spin, né? Agora ele pode dar Sismic Toss a Rodo. Um Sismic Toss eu acho que já mata o Excadrill. Ainda mais que ele vai ter entrando nas Rocks obrigatoriamente. Ele pode ganhar o jogo só com a Chance. O Tyrantar ali tem uma ótima pressão. O Reuniculus ali também pode ganhar o jogo sozinho já. A partir desse ponto. E bem, ele tá tentando congelar a Chance. É o seu desespero final, eu diria. Tóxico aqui nesse Porygon. Tava demorando já da Tóxico nesse Porygon. E o Porygon vai tá morto. Vai tá sendo morto aqui daqui uns turnos. Agora ele vai se curar. E eu acho que, mano, a partir desse ponto o Switch for 1 já... Já pode desistir, honestamente. Agora aí da Soft Boiled, ele vai ter que congelar até o fim. Até o fim ele vai tentar congelar. Porque é o que ele pode fazer. A partir desse ponto. E é isso. Vamos ter desempate. Sim, o Pablo ganhou de 2 a 0, mano. Rapaziada, eu vou dar aqui um corte e eu já volto. E bem, rapaziada, esses foram aqui os dois primeiros jogos que eu falei com vocês que são quatro, né. E bem, o Pablo aqui magistralmente trouxe aqui a esperança. Ou tudo. Ele foi o cara responsável aqui pelo desempate. Pelo empate, no caso. E agora, no desempate, eles novamente se enfrentaram. Rapaziada, o Switch fez os dois times diferentes. O Pablo fez os dois times diferentes. E aí, depois de uma semaninha, eles vieram a jogar novamente. Pra o Switch tentar ali uma revanche. Pra recuperar um pouco de honro e trazer o time dele à vitória. Tentar trazer, no caso, o time dele à vitória. E o Pablo que, né, ele simplesmente foi lá e fez o que ele tinha feito anteriormente. Então, rapaziada, esses foram aqui os dois primeiros jogos. E agora eu vou estar narrando com vocês também os dois próximos jogos. Dois últimos jogos. E, mano, simplesmente vejam que foi muito massa. Venho aqui, meio que cinco dias depois. Foi sábado agora. A última batalha foi na segunda. Pra mais uma batalha aqui. Mais um melhor de três de Pablo e Switch. Obviamente, pelo desempate, como eu disse anteriormente. Ai, eu tô tenso. Mesmo que eu não esteja jogando contra o Switch agora, eu tô tenso, né? Mas, vamos lá. Comecei aqui a primeira batalha. Pabox e Switch. Eu não vi aqui o pré-bagulho. Mas comecei aqui com o Sizer. Gengar, de novo. Ele sempre tá com o Gengar agora. Gengar, esse bicho aí, qual o nome dele? Gengar e Sizer, Suicune, Lucario, Glycer, Rotomash. Porra, turno 1. Turno 1 aqui já com crítico muito bom. Crítico aqui no Gastrodon. Ai, é meio triste esse, mas Weezing, Skarmory, Porygon 2, Gastrodon, Revile e Conkeldor. Bem, eu sei aqui algumas coisas desse time, mas não tudo. E veio aqui, com todo respeito. Ele ia aqui pro Suicune, na cara de um Gastrodon. Tem caroço nesse Angu. E agora temos um problema. Como lida com esse Gastrodon aí, hein? Mas, mano, por que ele foi pro... Não é possível, eu não tô delirando. Realmente. Realmente. Hiding a Power Grass aqui. Mas, mano, por que ele tá exatamente com o Hiding a Power Grass? Exatamente quando o Pablo tá com o Gastrodon, hein? Hum. É um azar da desgraça. Só que sei que veio o Surf agora. Um Suicune aqui, pelo jeito é ofensivo. Já o nosso querido bichinho aqui, que eu esqueci o nome. O Conkeldor. Ele é Cariff. Então não tá levando dano nenhum, quase, desse Suicune. Ele até consegue ganhar desse Suicune no V1. Porém. Tem ali um Gengar e um Glasscore. Ou a gente tem Ice Punch. Ou a gente tem Payback. Ou a gente tem Stone Edging. Então, dependendo do que vier agora nessa provável troca. A gente, infelizmente, não vai poder tá matando. O que é uma pena. Entretanto. Vamos ver o que vai acontecer. Esse crítico aqui do turno 1 foi horrível. E o fato do Suicune aparecer com um aleatório Rainer Power também é muito ruim. Vem aqui o Gengar. Isso é bom. Porque eu sei aqui o moveset desse Conkeldor, né? Obviamente tem a Poképad desse time. Já que a gente meio que monta junto, etc. Então eu sei que esse Conkeldor aqui tem Payback. O Pablo que clicou muito rápido. Mas é normal, né? Porque de qualquer forma, todos os coverage aqui do Conkeldor batem no Gengar. Agora se o Switch vai tá deixando aqui e batendo no Conkeldor e perdendo o Gengar. Ou se ele vai tá indo pro Glyscore. O Glyscore na mão do Switch geralmente não é defensivo. Mas mesmo assim o Conkeldor não vai tá dando muito dano. Porque ele tem 0 EVs no ataque. E não é a Dammit. Ele é careful. Então vai ser mais difícil aqui pro nosso Pablo. Se o Switch aqui trocar pro Glyscore. Eu espero que ele não troque. O Switch tá pensando muito no que vai fazer. E bem. Temos aqui o Lucario. E o Cesar. Eu acho que ele dá pra parar tranquilamente ali com a dupla defensiva de Skarmory e Weezy. Já o Senhorio... O Senhorio Suicune. Eu não sei exatamente como ele vai tá parando aqui a longo prazo. Na verdade o Porygon consegue parar o Suicune. Já que o Suicune já mostrou ali que ele é ofensivo né. Creio que o set dele é Calm Mind, Surf, Ice Beam e Rainier Power Grass. O Switch também tem um com Rainier Power Fire. Tem um com Rainier Power Grass. Tem Suicune diferentes. Literalmente Suicune diferentes. Porque ele é um cria ali de DPP. O que é DPP? Diamond, Pearl e Platinum. Que é a geração 4. Ele deu tric aqui. Vai tá dando Black Slug pro Conkeldor. Conkeldor, infelizmente isso aqui é algo triste. Mas o Payback vai tá vindo aqui e batendo. Ah não, deu Scarf. Hum, legal. Não, não é legal não. Eu prefiro que não tivesse dado Scarf nenhum. Mas pelo menos o Gengar foi morto aqui. Mas bem. O Conkeldor já foi, entre aspas, anulado aqui. Entretanto, se ele mata aqui o... Qual é o nome? Se ele matou o Glaskor, ele pode voltar daqui a pouco e espamar a Dream Punch ali por um tempo. Porém, não gostei tanto desse trick. Mas eu acho que matar o Gengar já tá de bom tamanho. Então, veio aqui o Senhorito e Sizer, que é o Glaskor, né? E bem, eu não sei o que pode estar vindo aqui. Se é o Hazard destaque. Eu acho que é, porque, poxa vida. Olha o time do Switch, mano. Eu conheço o Switch um pouco. Um pouco não. Eu conheci o suficiente pra estar sabendo que isso aqui é muito provavelmente o Glaskor. Que isso é o... O Glaskor vocês conheceram no Coasei. Mas é um Glaskor já velhaço. Que é o Glaskor que seta muitas leads. Não, seta muitas leads. Não, seta muita Hazard, né? É o Glaskor aqui. Pra fazer Hazard destaque. Eu acho que é. Porque tem um Lucario. Tem um Sizer ali. Tem um Suicune. Tem um Gengar. É uma estrutura parecida com o outro time do Switch Foru. Que é Glaskor, Sizer, Gengar. Suicune, Raikou e Serpeter. E aqui ele deu recover. Ele não deu spikes nem taunt. Ele só trocou mesmo. Então, talvez não esteja errado. Mas ele foi pro Suicune. Mano, por que o Suicune tem Render Progress, mano? Justo quando tem Gastro. Bem, eu acho que esse Gastro aguenta um. Eu posso estar errado. Posso estar bem errado. Mas eu acho que ele aguenta um Render Progress. E ele pode estar dando Tox aqui. Só que eu não sei se tem. Na verdade eu acho que não tem, né? Porque ele já mostrou o City Frog. Então ele provavelmente esse Frog, escalde esse Beam e recover. E bem. De qualquer forma ele não vai deixar na frente. Vai estar indo indo pro Porygon ou pro Gagol. Qual o nome? Com o Keldr. Nossa, eu não falo tanto com o Keldr assim. E sempre que eu falar com o Keldr, eu acabo puxando o Gengar ou o Gartrump. Eu não sei porquê. Vocês sabem da minha deficiência, né? Mas bem. Veio aqui o Render Progress novamente. Foi aqui um pouco da vida do Keldr. Infelizmente a gente não vai estar podendo dar backup. Mas ele provavelmente vai estar dando Dream Punch agora. Ele vai pro Glasscore. E ele não vai dar dano nenhum. Ele vai trocar. Mas tá tudo bem por enquanto. Por enquanto, bem. Os timers que falam também, né? Quem tá na vantagem aqui é o Pablo. Cara. Ah, se o Pablo ganhar, só vai depender de mim e do Incognito. Porque eu vou jogar, né? Você já sabe o resultado. Porque eu tenho aqui um plano de vídeo. Eu vou postar aqui esse vídeo após a final terminar. Então vai ser primeiro o vídeo ali postando se eu ganho o torneio ou não. E depois, um dia depois, pra não ficar outdated, né? Pra não passar ali do prazo que seria legal postar o vídeo. Eu vou estar postando um dia depois já esse vídeo aqui da Melhor de Três. Então vocês já sabem se eu ganho ou não, provavelmente. E só estão aqui pra acompanhar como foi as lutas. Mas veio aqui, Toxic Spikes. Steve Rock, Toxic Spikes, Earthquake. Mano, a versão é realmente aquele Glasscore lá. Só que ele não tá com Spikes assim, Toxic Spikes. O que é interessante e acaba sendo bom aqui contra esse time do Pablo. Mas agora ele foi aqui pro Weezing. Isso aqui vai ser muito bom. Porque ele anula a habilidade ali do Glasscore. E o Glasscore vai estar levando dano do Toxic padrão. Além disso, ele tira Toxic Spikes do campo ali ao mesmo tempo. Entretanto, tenho aqui a vida desse bicho boa pra... Ele pode ser muito da Flamethrower agora e meio que matar já o Glasscore. Porque o Flamethrower mais o dano do bagulho com certeza mata. Só que eu não acho que é bom pra ele levar esse dano, tá ligado? No Weezing. Porque tem um Lucar ali, tem um Sizer ali. Então é realmente melhor eu ter feito o que ele fez, né? Ele foi pro Porygon. Porygon não leva tanto dano assim. E ele pode agora estar dando Ice Beam e nocauteando aqui esse Glasscore. Eu acho que ele vai estar dando 3-Ataque. Novamente eu sei aqui do set do Pablo Bacchus. E é novamente um Porygon ofensivo, né? Um Porygon Modest. Só que full HP, obviamente. Já que é o Porygon Modest, né? O da melhor de 3 da primeira ali, da primeira remessa. O antes do desempate ali, ele era Quiet, né? Porque era de Trick Room. E esse aqui tem 3-Ataque. 3-Ataque, Ice Beam, Discharge, não Thunderbolt. Pra, né? Mais chances de Paralyze, etc. Só sei que, bem... Vamos lá. Eu queria ter trazido já esse Porygon 2 aqui pro canal. Porque eu realmente sou muito fã desse set. Já usei ali bastante ali por um mês. Teve um mês que eu usei bastante esse set. Agora veio Close Combat Choice Band. Vamos ver o quanto de dano vai estar dando, né? Não dá muito dano assim, obviamente. E agora da Rush me dá um pouquinho de medo. Porque da última vez que eu dei Rush assim na cara... Porque eu não sou de usar Skarmory, né? Mas a última vez que eu fui dar Rush aqui na cara do Exciter. O Exciter era mais lento. E eu comecei a chorar, sabe? Porque ele foi mais lento que meu Skarmory. E nocauteou meu Skarmory. Mas se isso aqui não aconteceu aqui, tá ótimo. A gente vai conseguir curar aqui a vida do Skarmory. Já foram dois PPs aqui do Close Combat. 2 de 8. E agora se ele dá Brave Bird, ele mata o Exciter. Então provavelmente o Switch vai estar trocando. Porque não vale a pena correr esse risco. Pelo menos é o que eu imagino. Já que o Skarmory ali não é realmente super... Super wow. Wow, Skarmory nessa partida. E sinceramente tá tentando bem mais aqui pro Pablo ganhar. A Weavio ali é Choice Band. E é isso. Eu acho que já todos os pokéons ali do Pablo já entraram em campo. Menos a Weavio, né? Então só tô falando aqui que é o que a Weavio é logo de cara. Então, mano. O que vai acontecer agora? O Switch tá pensando novamente. Porque ele tá em desvantagem. Pá. Ah, estou tenso ainda. Até por isso tô falando acelerado de novo. E agora ele já trocou. Deve ter ido pro Rota ou não. Foi pro... Olha esses nomes do Switch me enganando. Foi ali pro Suikune. E ele deu Rush novamente, né? Que é o correto se fazer. Agora ele provavelmente veio o Calm Mind. E esse Suikune assusta. Não queria falar nada. Mas ele assusta. Eu acho que vem o Calm Mind. O Calm Mind. Não, veio o Surf. O Pablo também achou que vem a Calm Mind. Ah, merda, porra. Tá, ele deu toxa aqui nos... Ah, mano. Pode ser assim o jogo. Poxa, já foi um... Já foi ali Cristor num ali no Gastrodon. Que poderia ter importado mais. Como o Gastrodon já tá com o HP cheio. Eu digo assim que não importou. Mas poderia ter importado. Agora esse Surf com certeza importou, mano. Porque eu duvido que o Skarmine agora vai ter mais oportunidade de cura. Porque ele... Ele entra na cara de quem? Só do Glastro. E o Glastro tem Taunt. Então... Ah... Eu acho que o... É, o Skarmine também pode entrar num Bullet Punch. Mas... Blah... De qualquer forma, tudo bem. Vamos aceitar, né. Dar Toxic aqui nesse... 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 Suicune aqui já é muito bom. Porque ele não tem Rash, né. É Calm Mind. O Surf, S-Bin. Hine Progress. Pelo menos eu acho que não tem Rash. De qualquer forma, o Switch for outro. Eu tô pensando aqui bastante no que ele vai fazer. E eu confio muito no Pablo aqui pra tá ganhando aqui essa batalha, cara. Eu realmente acho que ele não vai perder. O Lucar ali... Pela estrutura do time, eu não sei se a Sword Dance ou é Nash Plot. Eu realmente não sei. Pelo Switch ser o Switch, eu acho que é a Sword Dance mesmo. Com Ice Punch ou com o Metal Mesh, eu não sei. E agora veio novamente o Glyscore. Não. Olha esse cara, mano. Esse nome dele trocado, eu me engano, né. Viu? O Sizer. E ele foi pro Porygon 2. O que é uma pena. Que foi um bom predict aqui do Switch for U. O Switch for U sendo ele mesmo. Depois de um tempo aqui. Sendo um pouquinho brincado. E agora ele foi ali pra Weezy, não. Foi pra Gastrodon. Que... Só levou aqui um turn na cara. E provavelmente vai tá vindo novamente o Suicune. Já que ele sempre tá fazendo isso. Ou não. Devido ao fato do Suicune tá tóxico. Mas eu acho que vem o Suicune mesmo. Veio aqui o Suicune mesmo. E agora eu acho que vem o Honey Progress. Ou novamente ele vai tá tentando pressionar ali com o Sizer. Eu não sei o que vai acontecer. Eu realmente... Não sei. O Switch for U ali vazando. Eu fui olhar o chat. O Switch for U vazando informação do próprio time. Sendo que tem 3 ou 4 players da VOL no outro time. Posso muito bem ir no PV do Pablo agora. E falar o que ele falou no chat. Mas não sou essa pessoa. Mas ele falou que o Suicune era Max Spatak. Tipo. Eu já achava isso na verdade. Assim que ele mostrou o Honey Progress. Mas de qualquer forma é uma informação né. Tipo. É bom confirmar as coisas. Se ele precisar... E se o Pablo precisar daqui a pouco fazer um cálculo com o Suicune. É uma informação valiosa. Mas eu não vou tá indo no PV de ninguém aqui e falar nada. Vou só continuar aqui assistindo. Muito também pelo Suicune ser amigão meu e pá. Então... Não. Vamos ser justos. Digamos assim. Já ele deu dream punch aqui no... O que aconteceu mesmo? Quando que ele entrou com... Tá. Calma aí. Ele trocou aqui do Suicune por Sizer. E o Pablo foi do bicho que ele tava. Era quem? Eu não lembro. Mas eu tenho... Foi do Gastron. Pra o Conqueredor. Aí ele deu dream punch né. Como ele tá Scarf. Ele tá ameaçado que Sizer. E o Switch não deu o turn. Então basicamente isso aconteceu. Aí veio aqui o Glaskro. E ele deu aqui... Qual o nome? Deu Toxic Spikes. Agora ele pode... Agora tem um tri-ataque de graça. Não vai dar assim tanto dano. Tanto dano. Mas... Ainda é um tri-ataque de graça. Isso provavelmente vai ser bom pra gente. Tri-ataque aqui. Ele é um... Tá com esse tri-ataque bufado né. Ele entrou ali no... No bicho. E deu burn. Ótimo. Muito bom aqui burn. Ahn... Sendo Switch novamente. Eu acho que é pen split. Switch gosta de Rotom pen split. Ainda... E tem um dano do tri-ataque que... Eu esperava mais. Então eu acho que aquela versão de Rotom... Não calme, mas... Sabe? Eu acho que ele tem pen split. É, ele tem. E ele aqui já curou um pouco da vida. Mas não é... Não é um problema não. Honestamente. A gente levou aqui um pouquinho de dano no Porygon 2. Tem ali Toxic Packs no campo ali. Que o Glassdoor acabou de setar. E bem. Ele... Não sei se ele... É... É... H. Se ele dá tri-ataque agora. Ele mata o Rotom. Não sei se o Rotom devolve o Switch. Vale pra um dos Steel Types. Até pra mim pro Cicune. Mas não. Ele só vai dar pen split aqui. Provavelmente. Vai ficar dando pen split. Pen split. Pen split. Até ou o Pablo matar o Rotom. Ou ele dar esse dia aqui. Dar recovery. Vai ficar nessa aqui por um tempo. Eu diria. E eu acho que nessa batalha aqui. Esse burn foi muito bom. Esse burn realmente foi muito bom. Muito bom. Mas bem. Agora vem outro pen split. Vem outro tri-ataque. E vão ficar nessa ali por um tempo. Eu imagino. O Switch não. O Pablo ali. Pensou ali uns turnos. Ele tem ali uma chance. De ir pro Gastron ali. Pra dar recovery. Ou ir pro próprio Scarlet. E ganhar HP. Mas seria um play bem burras. Na minha opinião. Não bem burras. Mas faz... Não faz muito sentido. Sair da posição que ele tá. Pra tá ali pegando HP na Scarlet. Pra ter que trocar ali. Na cara do Rotom de novo. Ou se não ir pro Gastron. E o Gastron levar um poison ali. Eu acho que não precisa. Não precisa. E até por isso mesmo. O próprio Pablo não fez. Então. Eu acho que ele só vai continuar aqui. Dando tri-ataque. Até. Dá? Não. Ele trocou mesmo. Ele foi ali pra Scarlet. Ah. Ele decidiu matar Scarlet. Né? Porque eles tão com HP similar. Ele fez isso. Só que o Switch. Deu. Veio o outro Switch. Justo agora. É uma batalha de gente inteligente. Só que. O Pablo ali foi. Tá. Ah. Ele vai dar um split de novo. E eu vou. Mas sinceramente. A pressão aqui ainda continua pro Pablo. Porque agora ele pode escolher quem quiser. Se vir aqui um Insider da vida. Ele pode tá indo em Weezing. E tá atirando só com esses spikes. E clicar qualquer coisa. Mas vê que o. O. O Glycer. Ele quer pressionar aqui com essas Toxic Spikes. Porque ele não vai querer o Weezing agora. Mas ele foi. Porque tirar Toxic Spikes é mais importante. É o que eu faria também. Ele provavelmente vai tá indo pro Weezing. E no turno seguinte. Vai tá indo ali. Pro Porygon 2. Só que isso é muito previsível. Eu estou com um pouquinho de medo. Ele pode também dar Protect. Eu não lembro se ele tem. Não. Ele só trocou mesmo. Foi ali pra a Marvel. Que é a Gastrodon. E agora. O Switch tem mais chances de ganhar. Umas chances maiores. Né? Não tô dizendo que ele vai ganhar. Mas as chances são maiores. Agora tá aqui. Ele podendo dar esse beam. Na cara do. Do. Glasscro. Ao mesmo tempo que ele pode dar a Recover. É algo arriscado aqui. Esse turno. Eu diria. Porque se ele dá Taunt. E o Gastrodon dá Recover. Vai ser ruim. Mas. Não. Não vai ser ruim não. Eu acho que era. É Recover mesmo. Aqui. É Recover. Porque mesmo se ele ficar. Eu vou ter que dar a Recover. Eu daria Recover. Exato. Ok. Nice. Tendo a Autoxic aqui nesse Suicone. Foi bom. Né? Pelo que o Switch disse ali. Não tem Rash. Pelo menos eu. Tenho quase certeza. Né? Ele só não deu a Recover ainda. Porque não teve necessidade. Mas ter um Recover. É muito chato. Agora ele vai estar indo novamente. Pro Conquered. Ele tá usando esse Conquered ali. Pra absorver ali o dano. Que o. Que o. O. Qual o nome dessa merda. O Suicone ele tá dando. Agora o Camimage. Ainda não mata. Né? Lembrando que o Conquered ali era Surf. Ele levou a Letrick. Scarf ali do Garchomp. Do Gengar rapaziada. Desculpa. Ah. E ele trocou novamente. Ele tá indo ali novamente pro. Pro Gleff. E esse jogo aqui tá se estendendo muito aqui. Nesse bagulho. Ele vai ali pro. Pro Suicone. Faz alguma gracinha. Entra com o Conquered. Da Dream Punch. Cura. Cura um HP. Um HPzinho. Aí ele dá Toxic Spikes. Aí o Pablo toca ali pro. Pro Porygon 2. Ou pro Gastrodon. Tá sendo aqui. Nesse ritmo aqui. Essa batalha. Mas bem. Isso aqui. Deve que eu acho que tá favorecendo o. O Pablo. Mas. Eu não gosto de brincar assim tanto não. Não. Brincar em que sentido. Eu acho que. Tem que ir. Tem que ir mais rápido. Pablo. Eu acho que tem que ir mais rápido. Tá se estendendo muito aqui. Isso aqui. Eu. Eu que sou impaciente mesmo. Mas. Enfim. Eu tô mais com medo. Eu diria. Agora ele deu o Scout. Agora ele quer pressionar aqui. O. O Switch através de dano. Porque quanto mais dano ele der aqui nesse Suicune. Melhor. Porque o Suicune não tem REST. Daqui a pouco ele bate as botas. Agora. Se o Suicune mostra um REST. Da vida. Eu me Sui. Eu fico triste né. Mas eu acho que não tem. O Switch já teria. Já estaria mais tranquilo. Mas ele tá pensando muito a cada turno. Agora ele decidiu levar ali o Poison. No. No Conquedor. Ele se bufa ali pelo. Pelo Guts. Mas. Tanto faz. Porque. Eu acho que o. Ah mano. Para com isso cara. Para com isso. Para com isso. É muito feio mano. Poxa. Já foram três. Kíticos. Aqui. Pro Switch. E nenhum pro Pablo. Tudo bem que o Pablo só tá se defendendo. Não tá atacando. Mas. De qualquer forma mano. Toda hora. É um queijo que ele pro Switch. Pare. Pare. As barra imediatamente. Switch for o. Agora ele vai dar a match punch. Ele vai ali pro Glasker novamente. Quer dizer. Ou ele pode ter dado drain também. Não. Ele só trocou. Manteu ali o saque. Enquanto tirou ali. O Poison ali. Do. Do campo dele. E vai tá dando ali. Um pouquinho de dano. No. Sizer. No. No Glasker inimigo. Só que. Agora. Pelo crítico. Com o Kedron não pode entrar mais. Se não tivesse dado crítico. Ele poderia. Mas. De qualquer forma. É. É aceitar. Esse Toxic Spike. Aqui. Pressiona muito. A vida do Pablo. Mas. Sinceramente. Eu acho que é bem melhor. Ser Toxic Spike. Do que ser Spikes. Porque. O Pablo não teve nenhuma chance. De limpar o campo. Ele tinha a Defog ali. No Scarlet. Ele não teve chance. De limpar o campo. E o Glasker. Com certeza. Já teria dado aqui. Muitos Spikes. No campo do Pablo. Pablo não. O Switch já teria dado. Muitos Spikes. No campo do Pablo. É isso aí mesmo. E aí. Já teria três Spikes. Ele tava levando muito mais dano. E. Já teria batido as botas. Eu acho que é um dos turnos já. Sinceramente. Porque o Glasker. Que consegue pressionar ele. Visto que. O único Pokémon ali. Que tinha imunidade a Ground. Era o Scarlet. Já que o Izzy. Não é Levitate. É Neutralizing Guys. Neutralizing. Neutralizing. Eu não sei falar. Só sei que. Ele foi aqui pro Gastro. Novamente deve vir. Recover. Imagino eu. Oh não. Não sei. Foi mal aqui. Eu tava prestando atenção no chat. O que aconteceu foi. Ele foi pro Rotom. E levou Scald. E o Gastro não morreu. Então veio aqui o Suicune. Ele fez aqui uma dama ali. Pro Isazer. Já o Sweet Foru. Trocou ali. Pra o Conkeldro. E agora vai estar entrando aqui. Com o Izzy. Dando um Flamethrer de graça. E eu acho que a vantagem. Veio aqui pro campinho. Do Pablo novamente. Não. Ele foi pro Gastro. O Gastro também é uma escolha. Bem plausível. Visto que o Gastro é Bold. Ele consegue transitar aqui. Seu turn. A não ser que venha um crítico. Como veio antes. Por favor. Por favor. Por favor. Não vai vir crítico. Como antes. Não vai. E bem. Vamos ver o que vai acontecer. Veio o turn novamente. Não deu crítico né. Não deu crítico. Isso. Não deu crítico. Exatamente. Agora vem o recovery. Provavelmente meu Suicune. O Suicune aqui tá. O jogo inteiro. Tentando pressionar o Gastro. Por Terranipo e Grass. Ele vai levar agora. O dano da Poison. E vai ficar aqui com 1 de HP. Literalmente. 1.1. Não vai ficar 1.9 não. Vai ficar 1.7. Mas ele se cura na Leftovers. E volta pra 7.9. É verdade. Esqueci desse detalhe. Já. Já agora. A gente vai saber se tem Rash. Eu duvido que tenha. Se tiver vai ser triste. Só sei que agora ele foi pro Porygon. Eu acho que até decretou a morte do Porygon. Porque ele vai tá levando o dano do Rainbow Grass. E qualquer coisa que entrar aqui pressiona o Porygon. E eu acho que ele vai ter que deixar né. Pra o Porygon. Pra o Porygon não. Pra continuar ali com a vantagem. Eu acho. Que a vantagem é do nosso Pimpolho. O Pabllo. Né. Ele deu de charge. Foi mais rápido que o Porygon. Que o Exciter. O Exciter não tem speed. Isso é muito bom. O Exciter ali não tem speed. Isso é realmente muito bom. Porque a gente mata o Exciter aqui de graça. Ah. Isso foi muito bom. Porque. Agora sim é 100% de vantagem pro Switch Foru. Não. Pro Pabllo. Só que. Eu tenho só medo de uma coisa. Que sinceramente. Eu acho que. Devido ao. Como a batalha tá. Já não importa mais. Que o que eu tô falando. É ter Psyche aqui. Essa espécie de Psyche. Coisa de não é. Agora ele entra ali com o Ezen. Dá um Flamethrower. Se vier. Opa. Eu até saí da batalha. Aqui. Até saí da batalha. De tão animado que eu fiquei. Tava vendo aqui. A visão do Pabllo né. E agora ele entra aqui com o Ezen. Dá um Flamethrower. Agora é que. Se o. O. Se esse bicho ficar aqui. Ele morreria. Agora ele foi Sazer. E aí ele dá Flame. Vai pro Gastron. E ganha o jogo ali. Garantidamente. Rapaziada. Esse aqui foi o primeiro jogo. O Switch ganhou. O Pabllo ganhou de novo. Nossa. Desculpa por ser gago. Gente. Desculpa. De verdade. Mas o. O. O Pabllo ganhou novamente. Esse aqui foi um jogo bem legal de assistir. Mas a vantagem ali. Eu acho que desde o início. Já era do Pabllo né. E bem. Isso é muito bom. Eu acho que o estilo de jogo do Pabllo. O estilo de jogo consegue counterar bem de boa. O estilo do Switch. E a gente já vê isso nessas batalhas né. Já teve três. 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 Eu não lembro. Quantas foram a outra vez. Eu acho que. Eu não lembro. Acho que. Não é. Eu não sei. Eu tenho Alzheimer. Mas. É. Foram três. Essa aqui é a terceira. Três batalhas aqui. E até agora três vitórias do Pabllo mano. O Pabllo tá literal. Esse vídeo aqui tá sendo um vídeo de espancamento. Do Pabllo. Contra o Switch for 1. Mas em todas as partidas elas tiveram algo em comum. O matchup foi bom pro Pabllo sabe. A maioria das vezes. A maioria não. Todas as vezes o matchup até que foi bom pro Pabllo. Tirando ali no primeiro jogo em que o. Em que se as coisas tivessem indo diferente. Poderia ter dado mal. Poderia. Mas não aconteceu. Agora ele foi pro Ivaio né. Ele não precisava realmente pro Gastron. Só que ele. Ah entendi. É pra não dar setup. É. Faz sentido. E agora ele tem um saque. Caso seja necessário. Mas. Não entendi. Porque o Ivaio primeiro. E depois. E voltar pra. Esse bicho. Qual o nome dele. O Gastron. Exato. Só sei que agora ele pode dar scout. Vai ganhar um jogo. Tipo. Piu. Piu. Pó. 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 Não tem como perder isso aqui não. Vai gravar novamente Earthquake. Ele dá esse beam aqui. Que já garante a morte do. Do. Bicho. Agora se ele dá sword dance. O scout ali. Mas dona da Left Orb. Blá blá blá. Não tem. Mais. Como. O. Sweet Foru. Ganhar o jogo. Eu imagino né. Então a gente dá aqui o scout. Ele vai dar sword dance. Vai tentar ali. Sua última chamba. Era pra ter mantido o Ivaio vivo. Eu não entendi o fato dele ter ido pro Ivaio. Mas eu acho que isso aqui. Não vai comprometer o jogo não. Ele deu scout. Tem sentido o Burn. Não vai ter dado o Burn. Mas eu acho que o Iza. É. O Iza com certeza tanca de boa. A não ser que. Seja Matter Mesh. Ou Earthquake. Eu acho que a gente tanca de boa. Bem. O scout deu ali. Quarenta e um. Quarenta e três por cento. Ele tá com quarenta e um. Então. Tá ganho. O Sweet Foru. Pelo que parece. Pelo que ele falou no chat. Não tem como. Não tem como matar o Iza. Né. Então a gente só dá o Flame Tower aqui e ganha. Por favor. Que seja isso. Por favor. Vai. 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 Me alivia. Vai. Só clica em qualquer coisa. o Sweet Foru. Os combats que não matam o Iza de jeito nenhum. Então ganhamos. Caralho. Caralho. Poderia ter matado. Eu realmente não achei que ia. Eu achei que a gente ia ficar com uns 10 por cento ainda. Velho. Ai. Meu Deus. Foi tão perto. O Pavo ganhou aqui o primeiro jogo. Oh. Ai cara. Uma velocidade assim ali no Pórigo. Um salvou. Porque até onde eu sei. O Pórigo com certeza ia ser mais lento. Né. Até onde eu lembro. O quanto. Eu acho que não. É. Já passei aqui com o Pórigo. O Pórigo com o Pórigo com o 60 de Speed Base. E o Insider é 65. Então ele tem ali um investimento bacana na Speed. Pra tá passando o Insider. Eu falei que ele é ofensivo. Né. Mas ele é ofensivo. Só que eu não sabia que ele ia ter mais rápido que o Insider. Essa aqui foi uma batalha muito boa realmente. Como o Incognito ele falou. E bem. Um. A zero. Pra. O. O Pabllo. Falta mais dois jogos. Ou um jogo. Se o Pabllo ganhar um. Se o Pabllo perder. Vai ter mais dois. Então. Boa sorte ali pro Pabllo novamente. Pro Sweet Foro também. Mas é mais pro Pabllo mesmo. Porque é né. Do meu time. Por favor. O Pabllo ganha a próxima partida. Eu já volto rapaziada. Deixa o like no vídeo. Se você não deu ainda. E vamos lá. E começou aqui a segunda batalha. O Pabllo foi aqui com o time do Miramontes. Enquanto o Sweet Foro ali. Veio aqui com um time bem ofensivo. Bem. Bem. Bem ofensivo. Um exímio. Rapper Office. E começa ali. Com o Magnezone. Com o Magnezone. A. 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 O Mamoswine. Contra a Jalecente. A Jalecente. Usou o Scout. E ele foi ali pro. Por favor. Não seja HP Ice. Era HP Ice. Ok. Muita calma nessa hora. Mas os. Ai meu Deus. Esse Magnezone é bom. Nessa partida. É bem bom na verdade. Só sei que. Magnezone. A. Só tivesse. Com o Render Power Rice aqui. Foi a novidade do Sweet Foro. Começou ali com o Mamoswine. Trocou ali pro Magnezone. Deu o Render Power Rice ali no Predict. Agora. Agora ele deu o Earthquake. Ele não. Ah. Ele é mais rápido. Obviamente. É. Já que eu ia ver. Então. Bom. Isso é o que o meta faz com as cabeças. Eu já tô muito acostumado a ver Magnezone. Ahn. Scarf. Eu só ver. Eu só consigo assumir 6 picks. Por causa do dano. Ou se eu for mais rápido que ele. Ou se eu consigo afirmar que é outra coisa. Por causa do Lefto. Mas eu só sei que tá tendo o Predict. E eu tô de Predict. Mamoswine. Mamoswine. Bande aqui. Deu o Earthquake aqui na cara do. Do. Do Grasgore. Aí ele foi pra gerir sem levar muito dano. Agora ele vai ter que trocar. Aí o. O Switch vai trocar junto também. Porque ele sabe que o. Que o. Pablo não vai deixar na cara. E vantagem aqui pro Switch. É. Infelizmente. A vantagem tá com o Switch aqui. Nesse jogo. E aqui ele deu o Overheat. Speaks aqui. No. Olha o Scarf. Mas acho que. Speaks. Aqui no. Na Volcarona. E deu aqui só 29%. No Tentacruel. Bem. A única parte boa aqui desse Magnezone. É que se ele prender o. Uma Moswine. O Ferrotorne. Tá tudo bem. Porque ele tem Handepair Ice. Né. E o Ferrotorne. Né. Não leva dano pro Ice. Nem pros outros golpes que o. O Magnezone pode ter. Né. Porque a gente não tá na Smog. E ele não pode ter Body Press. Só sei que. Bem. Agora tão troca troca da pesca. Vai. 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 Ele deu outro Switch agora. E ele foi ali com o Glastor. Com esse. Se ele tivesse dado Handepair Ice de novo. O Glastor tava morto. Mas agora o Glastor pode estar dando Nérgico aqui. E exercer pressão. Ah. No time do Switch. A não ser que ele vá ali pra. O Dragonite. Que eu acho que ele vai fazer. Ele foi. Não. Ele foi pro Sizer. Ele vai tá levando do mesmo jeito. Só que. Pelo estrutura do time. Esse Sizer aqui é defensivo. Com o Defog. É muita cara dele. Não. Não é. Quer dizer. Não dá pra ser. É. Mas não é Leftover. Então muito dificilmente é. E o Turn. E já tiramos aqui metade da vida do Sizer. Isso aqui é muito bom pra gente. Só que. Eu realmente acho estranho isso aqui não ser Defog. Porque ele tá usando um time ali que tem. Ah. Glastor. Que Glastor pega. O Volcarona. E Dragonite. E não tem Rocks. E não tem Rocks não. E não tem Defog né. Tipo. Pode ter no Dragonite. Mas pega. É um Dragonite. Agora se der. Que mata um. Um bicho do palo. Ou quase mata. E se der. Isso aqui é Psycho. E o bicho. Ele pode dar Psycho à vontade né. Porque a Gelicente com a vida que ela tá. Já morre em dois. Então a Kiga com certeza é Psycho. Ele foi pra Gelicente já sabendo disso. Mas não tem como estopar não. Ah. Chama. 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 Ah. Isso é triste. Mas pra mim é bom né. Tipo. Eu quero dinheiro. Que é o premiação. Então. Tanto faz aqui a moralidade. Excelente erro aqui. Lembrando que na parte inteira. Eu tenho vários críticos. E o que acontece. A gente consegue curar aqui a Gelicente com isso. E a Gelicente aqui fica com um HP bom. E pode estar entrando aí na Psycho Crash. Se tiver acertado. Matar em dois. Obviamente. Já tinha sucedido o Cursed Body ativar. Mas não ativou. E ele deixou aqui na cara do Thunderbolt. E deu quanto de dano. Ou uma. Ah. Deu Crit. E não matou. E o Skadi vai ter. Nossa. Um show de RNG. O Skadi agora vai dar Burn né. Não. Não deu. Dar Burn aqui nesse Magnezone. Era muito bom. Ele é um Pokémon tipo Tyranitaria. Ele vai se deteriorando. Vai se deteriorando. Vai se deteriorando. Não recupera. Blá blá blá. Entra em muita troca. Então ele acaba levando muito dano ali. De qualquer forma. Blá blá blá. Blá blá blá. Só sei que. Eu acho que a vantagem voltou aqui ao campo do Switch. Agora ele vai para a Volcarona. A Volcarona vai dar U-Turn. Porque. É o que eu estou sentindo que vai acontecer. Ele vai dar U-Turn agora. Olha velho. A Volcarona é U-Turn. Sim. Porque ela é Trace Item. A maioria das Volcarona é Trace Item. Tem ele em U-Turn. Para dar Pivote. É que nesse time é muito bom. E é o que eu acho que ele vai estar fazendo. Não. Ele só deu Overhit mesmo. E já vai estar gerindo aqui um pouco mais da vida do Tentacruel. Entretanto. Todavia. Nossa. Temos bastante vida. 2 de 60% também. A cor da Volcarona curou 10%. Então fica 50%. É normal. Agora vem novamente o Magnezone. Ele deu o que? Scald? Não. Ele trocou. Foi para o Garchomp. Aqui o Garchomp deve ser mais rápido que o. Que o. Bichinho. Com o nome. Essa é a coisa aí que está na nossa frente. O Magnezone. E aí. Ele provavelmente vai ter o Dante Frog agora. De qualquer jeito. Ou Spikes. Eu não lembro aqui como é o Garchomp do time do Biramondos. Eu acho que ele é este Frog. E o Ferrotorne que é Spikes. É o que faz mais sentido. Né? Em um contexto geral. E de qualquer forma ele trocou ali. Foi para o Dragonite. Agora eu acho mais que o Dragonite. Ah. Ele só deu o Earthquake mesmo. Infelizmente ele é aquele. Não setou o Rage. Mas eu realmente estou desconfiando que isso aqui é. É The Fog. Cara. Assim. Não é super anormal. Mas é anormal. Com certeza. Mas não é super. Ele deixou aqui na cara. Agora se vier um Dracometro. A gente está lascado. Mas. Vem um Dragon Dance. Por que eu disse isso? Porque ele é imp. Se vier um. Ah. Mas pode ser Dragon Gen também. E não era Dragon Gen. Então a gente tanca esse Dragon Claw aqui. Infelizmente o Garchomp é assim mesmo. O defensivo. E você vai acertar o Dragon Tail. Isso meu garoto. Isso. Já se vai aqui bastante vida do Dragonite. Ele entra mais uma vez no campo? Entra. Acho que não. Acho que não. Eu acho que não. Posso ter errado. E vem a Vucarona cara. Na Drox. Nossa. Que turno maravilhoso. O Bug Buzz. Ele foi ali aqui para a Galescente. E a gente perde a Galescente. Mas a vantagem está meio que para a gente já. Ou não. Não sei. Não sei. Talvez você estou me empolgando aqui. Pelo que aconteceu no Sur. Mas eu acho que a vantagem está com a gente. Agora. Vem o que hein? Vem o que aqui da parte do Pablito? Vem o Airshake? Vem o Source Dance? Porque né. Para quem sabe aqui. Para quem não sabe. Esse Galescente aqui é Source Dance. Ele tem a velocidade que passa uma Mosuline. Caso seja necessário. Ele tem o potencial de estar ganhando esse jogo aqui. Num late game. Então. Por favor. Senhor Pablo. Por favor. Senhor Pablo. Deixe esse Galescente sobreviver. Porque eu acho que ele é uma das chaves para a vitória. E eu confio que ele consiga esse jogo. Cara. Por favor. Ganha Pablo. Vai. 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 Eu confio em você cara. Mas bem. Vamos continuar aqui a narração imparcial. A Valcarona está presa no Bug Bus. E. Bem. Ele vai ter que trocar agora. Inevitavelmente. Aí ele está pensando o que ele vai fazer. Provavelmente vai ter o Quake. E aí ele não vai decidir ir para os bichos que levam para o Quake. E vai para o Garg. Garg. Cara. Dragonite. Ele foi para o Dragonite. O Dragonite ali. Ele não era. Ele era. Se tem Leftovers tem Rush. Geralmente. Mas ele não tem não. Não quis usar. Então não tem. Agora vem o Fakade. O Sweet Foro ali foi para. Nossa. Que ressuridência. Belo. Belo ressuridência aqui da parte do Pablo. Eu não sei porque ele foi para o Stazer. Honestamente. Era para ter ficado da Dragon Claw. Porque. Em que mundo o Glaskro trocaria mano. Só sei que ele deu um surge aqui de graça. Levou dano aqui para o Disrox no Stazer de graça. E agora o Sweet Foro. O Sweet não. O Pablo está com o Glaskro com HP cheio. E mais dois. Obviamente vai vir o Mamoswine. E vai ser obrigado a dar esse Shard aqui. Para estar matando o Glaskro. Porque normalmente o Glaskro é mais rápido. Só que mano. Não. O Pablo não vai ser maluco e deixar. Se ele deixar. E o Sweet Dice com o Crash. O Pablo ganha. Aqui mesmo. Aqui e agora. Não. Não ganha não. Porque a Volcarina ainda entra uma vez. Mas. É. Superficialmente já teria a vitória. E era só trocar. E o Glaskro voltar novamente. Mas ele não vai fazer esse arriscamento. Essa arriscamento é foda. Mas ele ia arriscar isso. O Sweet Foro é esperto. Ele deu esse Shard. Se der Spikes agora. Já mata a Volcaron. Então é o que eu acho. Que é o que deve ser feito. Né. E também. Né. Para dar dano ali no resto dos Pokémons. E o A. Ele não quis dar. Ele não quis dar. Ele foi para tentar cruel. Eu não entendi. Talvez ele está predicando ali. Uma vinda do. É. O Sweet deu a Shard de novo. Foi bem estranho aqui. Porque era a Free Spikes. Que esse Mamuzone. Que é claramente o S-Bend. Mas o Pablo foi para o Tentacruel. E ela veio. Nossa. Esse nome aqui do Sweet me engana demais. Eu já ia falar. Que veio a Volcarona. Sendo que é o Magnezone. Só que veio a Scald. Dá um burn. Vai. Porra. Já deu uns 3, 4 Scald nesse bicho. E não deu um burn. Tudo bem. Vem aqui o que? Ah. Não vai Glascar desse jeito não. Ai. Assim. Não vai matar. Do início não matou. Obviamente. Agora também não mata. Mas. Pare de arriscar a vida do Glascar. Eu quero esse Glascar vivo. Tudo bem que. Como a luta está sendo. Realmente. O Glascar não. Está. Não vai ficar. 100% super útil. Mas ele ainda é uma chave. Para ganhar. Agora o Edgequake mata o que vier. Não sei. Que seja o bichão. Lá do. O Gachão. De qualquer forma. Eu acho que o certo. Vai se fazer agora. É da Rush. Pelo menos. É o que eu faria. Aqui nessa situação. Já o Switch for 1. Não sei. Que ele vai estar usando. Parando para pensar. O melhor. O melhor. Para esse Magnezone. Quer dizer. Não. Não. Não é. Não é. Porque né. Dada a situação. Mas nessa batalha aqui. Seria bem melhor. Se ele fosse a Raiden Abel. Se ele fosse a Analytic. Que aí. Eu acho que já teria matando. Já teria matado aqui o Glaskor. E pá. Toda a Vintra é tanto. Em geral. Ele obviamente é melhor. Com o Magnet Pool. Que prende ali. Os Pokémon tipestil. Agora o Switch está pensando ali. No que fazer. E o Glaskor provavelmente. Vai ter dado o Rush. Pelo menos. É o que eu faria aqui. Vem aqui o Garchomp. Ele deu. Airtquake mesmo. Tudo bem. São duas plays aqui. Compreensíveis. Só que eu disse da Rush. Por quê? Porque eu tenho medo aqui. Do que pode ser. Esse. Esse. Garchomp. Por quê? Porque ele pode ser Bendy. E matar. Ufa. Ah. E ele poderia ser Special. Né. Também. Special em que sentido? Mixed com Life Orb. Pá. Eu não teria. Eu não teria feito a loucura que o Pablo fez. Mas está dando certo. E é isso que importa. E o Pablo é melhor que eu. Então não. Vamos me meter nisso. Eu sei que agora vem outro Dragon Cloud. E está dando Nerd Quick aqui. Ele está priorizando o dano. O que é o Sertas fazer já. Que ele está nessa situação. Isso me lembra muito uma batalha que eu tive contra uma jogadora chamada Mirai Zura. Mano. Os times são quase. Não. Não são quase iguais não. Mas eu lembro. Mano. Que o meu Glyscore ali. Glyscore e Ambron. Destruíram. Na época eu usava Star né. Porque para quem não sabe. Eu já usei Star. Por meses. E tipo. Eu não tenho frescor em voltar a usar não. Eu só não uso. Porque os que tem atualmente não me agradam. E sinceramente. O meu tempo de usar esse tipo de coisa já passou. Porque. Porra. Eu estudo integral. E os caramba. Eu não tenho super paciência. Nem super vontade de ficar aqui. Tá erradando ao Supremo no Pokémon. Eu já. Eu traiardo. Mas não quero te ajudar ao Supremo. Não quero usar Star. Se você estiver no round. Longe em um torneio. Aí eu uso né. Porque eu quero ganhar. Mas usar assim. Tão casualmente. Toda hora. Spamar Star. Não. Não quero ser conhecido ali. Por ser Star. Agora vem o Atchquake. Que tá matando aqui o. Ah não. Ele deu Sword Dance. Agora ele vai forçar novamente. O Amoswine. A dar esse Shard. Aliás. Antes já tava forçando né. Porque o Amoswine. Tá com a vida baixa. Já morreria por Atchquake. Mesmo mais zero. Inclusive esse Sword Dance. É completamente inútil. Não sei porque ele deu Sword Dance. Tipo. Ele é literalmente desnecessário. Eu acho. Levaria 10, 12. Ficaria com 36. É. Eu acho que talvez não matasse o Amoswine. Parando pra pensar. Eu acho até que. Não. Eu acho que tira 36% sim do Amoswine. Mas. Pode não tirar né. De qualquer forma ele fez isso aqui. E agora a gente matou o Garchomp. E eu acho que o Pago vai ganhar. É isso aí. Agora o Amoswine aqui na cara do Glass. Novamente deve vir um S-Shard. Ele é obrigado a fazer isso. Se a gente for ali. Pensa no que fazer. Inclusive mano. Ele não tem Rocks no time não. Porque. Amoswine é claramente Bendy. Garchomp ali. Pelo que parecia. Não era solto. Né. Pelo que parecia. Eu nem vi aqui os danos aqui. Que ele tava dando um Glass. Mas. 36. 41. 37. 40. 40. É um dano muito alto. Pra esse Garchomp aqui. Não ser Bendy. Mas. Eu acho que o Bendy. Devido a espírito do Pabllo. Daria mais dano. Então. Eu não sei aqui afirmar. Eu acho que é Bendy sim. Eu acho que é Bendy sim. Mas. De qualquer forma. Ele não tem Rocks no time. É sério Switch. Você não tem Rocks. Você não tem que limpar o campo. Que time é esse? Afinal. Só sei que agora. Ele veio aqui com o Tentacruel. O Tentacruel. Que não tem Toxic Spikes. Né. Então ele já teria usado antes. O Pabllo no caso. E deu aqui a S-Charge. Deu 23%. Aí ele fica com a mesma vida. E morre aqui. Por causa da S-Charge. Agora o que vai acontecer. Ele ganha o jogo totalmente. Fazendo a seguinte play. Revile. Por Switch. E beijinho. Pra câmera. Quer dizer. É isso. Porque a Vocarona ainda pode oferecer perigo. Dando Overheat. Matando qualquer um. Mas eu acho que ele pode fazer isso sim. Porque ele vai aqui. Aí vem o que? Magnezone. Provavelmente. E Sizer. Se for E Sizer. A gente troca ali pro Ferrotorne. Eu acho. Se for Magnezone também. Pro Ferrotorne. Se for Vocarona. A gente saca o Gartron. E ganha ali dentro do Pursuit. Eu imagino que seja isso. O jogo já tá na mão pro Pabllo. Pabllo. Eu te amo. E veio o Pursuit. Eu acho que já mata. É. Já matou. E. Agora veio o que? E Sizer, né? Tanto faz. Estou muito alegre. Só que. Tem mais duas batalhas pela frente. Eu jogo uma. Mano. Se eu. Se uma incognita. Ai, mano. Eu tô. Ai, meu Deus do céu. A chance de eu decidir o torneio tá sendo muito alta. Por que, rapaz? Hum. Ok. Realmente. Como eu disse. O Switch não usaria um time sem The Fog. Eu realmente achei que se Sizer ia ter The Fog. E deve ter. Só que ele não é Leftovers. E. Isso me fez achar que não seria. Mas. Agora. O Sword Dance vai ganhar. De qualquer maneira. Né? Porque. A. A. Ele tem o Levi. Ou pra Volcarona. De qualquer jeito. E não tem mais como perder isso não. Mas. Eu realmente. Achei que o Switch não ia jogar um time com Dragonite e Volcarona. Sem ter um The Fog. Só que ele realmente não parece ter um bicho com Rocks. Obviamente. O. O. O Garchomp. Mesmo sendo Elite Choice Item. Obviamente. Pode ter Rocks ainda. No lugar de Doachop. Ou algum tipo. Mas. Eu. 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 Glazker de novo Eu não entendo porque o Switch tá usando Quer dizer, eu entendo, overheat Se ele não der overheat ali, ele não mata o Magneto O Sizer Mas o Pablo não ia deixar o Glazker na cara Eu daria aqui Fire Dance ou Flamethrower Talvez ele não tenha, né O Fire Dance ou Flamethrower, só que agora é Verge Quake Matando a Volcarona E dando 1x0 na final 1x0 1x0, a vantagem é do meu time A vantagem é do meu time Não sei o que vai acontecer nos capítulos que tem por vir Mas tem que perder duas vezes Pra tá perdendo esse jogo Tem que ser realmente Pra perder esse bagulho tem que pechear O que é pechear? Jogar fora O Pablo aqui fez o primeiro gol Fez o primeiro gol Agora eu posso fazer o segundo e matar o jogo Amanhã ou meu parceiro incognito Também Temos duas chances pra ganhar isso aqui Duas Então não vamos perder Muito obrigado Pablo Essas partidas aqui foram boas Você jogou muito bem Esse aqui Eu honestamente Se eu tivesse no lugar do Pablo Eu com certeza Perdi Porque eu não sei jogar Sob pressão Quer dizer, eu sei Mas eu não gosto E eu acabo ficando nervoso Eu teria feito alguma merda Em algum turno específico Que ia me fazer perder Já o Pablo vai lá com calma Com frieza Com responsabilidade Porque ele sabe Que é o melhor do time Ele que tem a maior responsabilidade aqui De tá fazendo a gente ganhar E trouxe novamente um a zero Ele foi o cara que fez a gente tá aqui No desempate Porque era ele contra o Sweet Se ele perdesse a gente tava perdido Obviamente se eu perdesse também A gente ia ter perdido de qualquer forma Mas ele ali foi a última batalhada 3-2 E mano Perfeito Um a zero Eu vou dar aqui um corte E falar com eles E bem rapaziada E rapaziada Muito obrigado por terem assistido o vídeo Esse aqui é a batalha A maior batalha final dia Tirando a Talvez a minha batalha Porque eu sou o último a jogar E a chance de eu estar decidindo Aqui o torneio é alta Porque Se o Incognitium ali perder Vai ficar um a um Eu sou a última pessoa a jogar ali Porque O meu oponente não pode estar jogando nem sábado Nem eu quero estar jogando sábado Eu me sinto Mais tranquilo sempre Encitei em jogar pro domingo Porque Tenho ali a semana O ano inteiro Pra preparar E etc Pra me sentir tranquilo Sobre o time que eu estou usando E etc E também as pessoas trabalham Blá 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 Eu também agora estudo integralmente Como eu já citei ali umas vezes E bem Eu não sei o que está por vir Se eu ganhar ali é muito bom Vocês do futuro já sabem Que vão estar ganhando O da edição O Oliver que está editando Não sei Eu não sei quando Eu vou editar esse vídeo Se é depois da Da final A minha né Batalha final Ou não Talvez a minha batalha Se quer importe Porque se o Incognitium ganhar A gente já ganha o torneio Aí a minha batalha Não vai ser relevante Mas eu honestamente Prefiro que a minha batalha Não seja relevante A gente ganhe logo De uma vez E aí eu vou lá Só pra cumprir a agenda Obviamente eu vou tentar ganhar Mas eu vou sempre Eu vou super mais tranquilo Do que decidir Uma batalha final Basicamente decidir Se eu vou estar ganhando 11M Ou mais de 11M Eu acho Ou não E também decidir Pelo meu time Não é só por mim É pelo meu time Pela minha honra Pela honra do meu time Que foi subestimado O torneio inteiro Assim do início Desde o início Falaram que era o time Mais fraco E a gente está aqui Na final E bem rapaziada É isso Muito pra eu ter assistido o vídeo Assim O Sweet Foro perdeu Todas as batalhas Nesse vídeo Mas o que eu queria Estar dizendo É algumas coisas O Sweet Foro Na minha opinião Continua sendo o melhor Jogador desse jogo Gosto muito dele Ele está aqui Numa má fase Eu diria Faz um tempo Mais ou menos Um mês Ele está numa má fase Eu não vou mentir Não só na UPR Porque esse torneio Ele foi inteiramente mal Mas eu assisti quase todas as batalhas E tipo É um azar Tremendo Sabe É como se Jogadores com eu Ele O Pedro A gente é meio zicado Porque tipo Ele teve azares No matchup E também Na batalha Ele teve Sortes também Nas batalhas Mas também teve azares Sabe Aquele Dragon Teve na Volcarona Meu amigo Se não fosse aquilo Talvez fosse bem mais difícil Ali pro Pablo Não bem mais difícil Mas isso é mais difícil Com toda certeza Devido a Volcarona Foi muito bom Já nas outras batalhas Ali na primeira Por exemplo Aqui desse vídeo Antes do desempate Aquele HP Fire O Rainer Power Fire Nossa mano A gente teve em duas batalhas O Pórimo 2 Do Pablo Matando o incisor Do Switch Tá vendo Essas são coisas Que a gente vê Durante o scout Durante pesquisar Sobre o jogador O Switch é uma pessoa Que usa muito incisor Sabe Aí o Pablo Provavelmente botou ali Velocidade Pra estar passando incisor Com incisor Incisor Sem speed Aí o Switch O Foru Tava usando incisor Sem speed Ele matou ali Com aquele descharge Caso contrário O resultado Poder ter sido diferente Na outra batalha Tinha o Rainer Power Fire Matou o incisor Do Switch também E tipo São coisas assim Que não quer dizer Que o Pablo É melhor que o Switch Mas mano Na minha opinião Os dois caras São muito picos O Pablo é muito pico Também Tem Coroa de Lader Tem Shine O Pablo é um cara Que também Só não destrói o jogo Aqui porque não joga muito Porque o Pablo é muito brabo De verdade Não tô dizendo aqui Só por esse torneio Porque já foi algo Que sempre foi evidente E bem é isso rapaziada Eu acho que já tô falando De mais aqui Espero que eu ganhe amanhã Precisando ou não Eu quero ganhar amanhã Então rapaziada Deixa o like aqui Nesse vídeo É isso rapaziada Tamo junto Comenta o que vocês acharam Da batalha Muito obrigado A todos os membros Aqui do canal também E bem rapaziada Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Novamente E até a próxima Tchau 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 Tchau